Morre no ar Reto de paixão Brinca no ar Um sempre mesmo adeus Meus olhos são teus olhos Para nós Vem O mundo é sempre amor O pranto que desliza No seio de uma flor É a luz Vejo o sol Mil carícias Você traz Beijo Luz e paz No seio de uma flor No seio de uma flor No seio de uma flor